Olha onde estamos meus amigos Best Buy, quase nem gosto Vim aqui comprar uma pulseirinha que o meu amigo Caio me recomendou Eu não queria comprar porque a pulseira é cara Mas ela é muito boa, ele me explicou lá como funciona E mano, tem muita gente usando, muita gente mesmo Então o bagulho deve ser preciso A pulseirinha, aquela lá igual do Caio Ah, da hora Eu vi que até o Zed tá usando Oh look O Marshmallow tá usando Então o negócio é bom mesmo Olha ela aqui ó Era pra ter uma telinha aqui explicando dela né Mas não tem É uma pulseirinha Tipo do Apple Watch ó Tem um sensorzinho dela A pulseira, o carregador E ela custa 200 dólares e ela faz umas coisinhas bizarras Tem uma aqui? Tem, mas é só pulseira Acho que essa é a Open Box né? Não sei, não é só pulseira Tem que pedir pra alguém Uma pulseirinha, pá É uma pulseira, tipo só não tem um relógio mas ele funciona muito bem O Caio tava explicando pra mim que com ela Você consegue tomar banho, consegue dormir Mede os batimentos Ver a hora que você entrou num sono profundo Ver quanto tempo de sono profundo você tá tendo E ele falou que diferente do Apple Watch Quando você vai, por exemplo, treinar na academia Puxar peso, ele identifica que você tá puxando peso Quando você vai andar, ele identifica que você tá andando Que louco E ele conta tudo Não, achei da hora pelo fato de tipo assim Você poder dormir com ele É, e a bateria dura bastante Dura bastante O cara falou que tava há 5 dias sem carregar Porque o Apple Watch não ganhamos né? O Apple Watch é bater ou acabou Sim Essa parte é triste Comprar porque não tem ali Com o moço Tem ninguém pra atender essa Best Buy? Então né? Parece que ele não tá ocupado Mas eu acho que são alas e alas né? Será que se você não for na cara da televisão lá não te ajuda? Porque ele tá à toa Vamo lá Vamo lá Tá à toa À toa mesmo Tem um monte de gente aqui pedindo informação e ele lá É Comprar uma dessas pra casa? Pra nunca usar? Eu usaria Usa nada Usaria sim Usaria nada Você nem fica em casa? É Mas tem um ponto É só porque o Cristian falou o cara agora tá com outra pessoa Vou tentar vir aqui no Check Out aqui comprar sem o bagulho Falar pra, sei lá, alguém vir aqui pegar pra mim I'm looking for a band to buy but I didn't find on display And the website is saying that you guys have in stock Não me darei por vencido Fui lá, falei com o menino Ele foi procurar a pulseira pra mim Não encontrou no stock Só que no site tá falando que tem E se comprar pelo site em uma hora tá pronto pra gente ir lá pegar O que que eu fiz então? Comprei no site Tô aqui do lado da Best Buy e vou comer um Olive Garden, né? Tá aqui do lado mesmo, por que não? Melhor forma de esperar uma horinha Comendo Olive Garden Lógico, por que não? A gente passa o nosso tempo aqui já, se alimenta, repõe as energias, vai botar a pulseirinha Ela já marca tudo certinho quanto você comeu É brincadeira, ela não marca, marca isso também? Imagina se ela marcasse quanto ele comeu? Aí eu não sei, mas aí vai marcar certinho só, pelos batimentos Você vai tá top, seu médico vai saber tudo de você Vamos ver o que a pulseira faz, né? A gente tá falando a pulseira, falando, falando Mas a gente não viu ao todo o que ela faz Eu ia testar na prática, até porque aqui nos estates, né gente? Vocês sabem como que funciona Você pode comprar e depois devolver se quiser Mas o pessoal tá falando que é muito boa, então a chance de devolver é pequena O que você gosta de comprar, senhor? Um Coke Zero Perfeito E você é super saudável Ah, eu estou bem Obrigada De nada O pessoal aqui, gente, é o Brasil A moça, ele fala espanhol, sabe? Mas já com muita convivência com o brasileiro acaba aprendendo bastante coisa A gente tava no caixa ali, eu pedi uma vez e falei Party for two Aí chegou aqui na mesa e a moça falou Bom apetite, meninos Eu falei, uau, é complicado, né? O Brasil dominando aqui, ó Detalhe, pra tá trabalhando aqui tem documento Então, Brasilzinho dominando Tá bem comodinho isso aqui, né? É que eu achei engraçado Tipo assim, a primeira vez que ela saiu, ela falou Obrigado, meninos Por ela ter pego a coisinha, né? O papel O menu, né? No caso E aí a gente agora, na hora que ela me deu os canudos Eu falei, graças em espanhol pra ela Ah, ela deu nada Então tipo, é uma mistura das três línguas aqui Eu entendi, tipo Ela falou obrigado e a gente falou A gente falou de nada Aí daí você falou espanhola, ela repetiu de nada nossa Eu vi nada também em espanhol De nada também em espanhol? Ah, tá Você é fato O macarrãozinho vai chegar E eu vou destruir Dietinha? Não existe Há décadas Mas eu não tô aguardando, né? Eu comi um pouco, né? Bizarro Você sabe quando você está? Nunca É sério que você vai deixar ela? Ou... Sim Realmente? É um pouco E bastante queijo É que tem um carinha no TikTok que ele faz isso Amor, bastante queijo? Não, pede desafio O pessoal manda desafio Aí tava no desafio Vai no Wallaby Garden Quando o garçom colocar queijo pra você Você não fala pra parar Mano, chegou um momento assim que a sopa do cara tava cheia de queijo Meu Deus Adorei Assim? Mas? 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 Ok Perfeito Tá bom Tá bom Pacarrãozinho aqui Do bom Com franguinho Olha que gostoso A moça perguntou pra mim Você quer queijo? Eu falei não, não precisa Ele já comeu pra nós dois Tô de boa Tô safe Vamos comer aqui, né gente? E o meu relógio ainda não tá pronto Eu comprei ele faz 28 minutos Tá no time ainda, mas não tá pronto Tô comendo bem devagar Tô sem pressa Aí depois eu pego o relógio Tô extremamente hateado Que eu fiquei ali comendo Olive Garden Nem queria comer Olive Garden Tava ali só por causa do meu bagulho E não tem Tá falando que não dá Tem que trocar de loja Só que a loja vai fechar às 8 E agora são 7h50 Porque a gente tá correndo horrores aqui Pra gente tentar chegar na hora Eu acho que vai dar não Que isso é perigoso Já diminuiu 3 minutos já O Audi ali atrás tá querendo competir com o Tesla É isso mesmo que eu tô vendo, produção? Coitado Não vai conseguir não? Meu Deus do céu Ô, me diminuiu mais um O que isso vai chegar lá no tempo? Acho... Não vai chegar tempo Vai chegar faltando 1 minuto Vai chegar faltando 1 minuto Você vai me deixar na porta assim da loja Eu vou lá e pego Mas tem que torcer pra não pegar nenhum semáforo Nenhum trânsito, nada Nenhuma mosca na frente Aumentou o minuto de novo Droga, não vai dar tempo Melhor a gente parar de correr Se minha polícia aqui ferrou Cristo vai tomar alta multa E a culpa vai ser minha Essa vez assim eu vou ter que pagar Porque eu tô incentivando ele a correr Até 20 milhas acima da loja A gente não tem problema É, isso não é preso Cima de 29 Aí ferrou Aí você vai pra cadeia É Ah, mano, que ódio Não teve, velho Dá uma raiva quando dá errado as coisas No ruim, no ruim eu vou pegar amanhã cedo Pega amanhã cedo E já treino com ela Porque não é ruim também Porque eles abrem que horas? Não sei Às 9, não é? Não sei Aí você tá acordando Tem que fechar às 8 Qual a chance disso dar certo? Quase zero Mas brasileiro, né? Nunca desiste Me deixa na porta Eu vou implorar pro cara Falar, cara, deixa eu pegar a piceirinha Moço, pelo amor de Deus Oh, meu Deus, ela tá fechada Ai, corre Corre, vai Só fala pra eles que tinha um negócio aí Que você não pode pegar Vocês estão fechando? Sim, está fechando Eu estou fechando Eu estou fechando Eu estou fechando Eu estou fechando Eu vou deixar alguém Depois disso Eu estou fechando Deu ruim, molecada O cara acabou de fechar aqui, ó Se ele tiver chegado um pouquinho antes Dava certo É, amigos Infelizmente não rolou Não consegui pegar o reloginho Ou pulseirinha Não é relógio Meio triste Não chegou o que eu queria Pra mim Mas chegou pro Lucas Comprou lá do Brasil O Luquinha comprou um tablet Pro filhinho dele Porque aqui tava rolando a Prime Day Da Amazon Tava muito barato E como o tablet também é da Amazon Oh, bate a boca Como o tablet também era da Amazon Ficou muito mais barato Por ser da Amazon Aqui, ó Um Fire 10 Meio daorinha Tablet Fire 10 64GB 1080 Roda tudo Roda Netflix Roda HBO Ele ia pegar um de 32GB Mas eu falei Luquinha, é melhor pegar um de 64GB Porque quando você sair Você pode baixar as seriezinhas Que ele gosta de assistir Tipo, fatura canina Essas paradas assim E colocar no tablet E aí ele assistir no carro Assistir na rua Assistir no shopping Então fica assim Mais fácil pra criancinha Obviamente tem que controlar Porque esse tablet aqui Como é um tablet que tem tudo Ele pode colocar joguinho Pode colocar coisas que Às vezes são impróprias Mas acho que por criancinha assim É nada de boa Deixa eu ver quanto que eu paguei Pra você ter noção Quanto que eu paguei não Quanto que o Lucas pagou, né? Só comprou na minha conta O Fire 10 Que é esse daqui que eu tenho De 16GB e tal, 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 tal Ele custa 189 Luquinha pagou 90 dólares Porque tá com 53% de desconto Aqui, ó 90 dólares Valeu a pena Pelo menos alguém Saiu feliz aí Não fui eu hoje, né? Mas dá pra ser feliz todos os dias, né? Tinha uma foto aqui Mostrar pra ele que chegou E entregar na próxima pessoa Que vem pra cá Pra levar pra ele na mala Bom, a pulseirinha eu vou conseguir Pegar só amanhã mesmo Amanhã cedo eu já vou lá Pega a pulseirinha Depois a gente vai treinar Já testo ela Vejo as funções que ela tem Eu queria dormir já com ela Pra ver tudo, né? Tipo, respiração Nível de sangue Tem como ver tudo É um bagulho bizarro É uma cidade que fala, né? Ó, deixei tudo pra fora Que a gente vai fazer o macarrão Duvido Eu vou fazer Duvido Tem que comprar o macarrão O macarrão tá aqui Tem que comprar Ó Amigos Me despeço de vocês aqui Muito obrigado A todos que assistiram Até esse momento Infelizmente minha jornada Não foi concluída Mas amanhã tem mais Mas não é isso